da advogada Brenda Oliveira, de apenas 26 anos, que foi assassinada a tiros junto com o seu cliente, que era investigado pela morte de um vaqueiro na região Agreste, aqui do Estado. Os dois foram atingidos por vários disparos quando saíam da delegacia de Santo Antônio na tarde de ontem. Sobre esse crime bárbaro, eu falo agora com o nosso repórter Rogério Fernandes, que está neste momento em Santo Antônio e traz mais detalhes para a gente aqui no Jornal do Dia. Boa tarde, Rogério. O que você tem a trazer a mais sobre esse crime que chocou não apenas o Agreste, como a população de todo o Rio Grande do Norte? Muito boa tarde, Micaela. Boa tarde a todos. Nesse momento, o delegado Tiago Batiste, que a princípio está à frente do caso, mas pode passar para a DHPP ou um delegado especial designado pela Secretaria de Segurança, esse delegado Tiago Batiste está percorrendo a cidade em busca de pistas, de câmeras de segurança, de imagens que possam ainda levar alguma coisa para a polícia começar a descobrir esse duplo assassinato que ocorreu ontem à tarde. Aqui, como a gente consegue ver ali atrás, Maurício Teixeira está mostrando, tem um ônibus e parte do para-choque do carro da advogada Brenda Santos de Oliveira, de 26 anos, ela colidiu com esse ônibus quando perdeu o controle após ser baleada por volta das 3h30 da tarde de ontem, aqui na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, a mais de 90 quilômetros de Natal. A advogada tinha pego o primeiro caso, o primeiro flagrante na área criminal ontem. Ela que há dois anos milita como advogada na UAB e, portanto, tinha pego esse caso, estava até nervosa, havia conversado com a sua sócia e amiga, a doutora Ilana, mas ela terminou representando. Foi com o seu cliente, o Jane Elson Nunes de Lima, de 25 anos, até a delegacia, o apresentou, mas não foi isso o efeito oficialmente. Na saída, os dois foram perseguidos e houve tiros. Ela correu, ficou nervosa e terminou sendo atingida aqui. Hoje pela manhã, Ricardo, nós conversamos com o delegado Tiago Batista. Ele vai trazer alguns detalhes dessa coletiva que ele forneceu hoje pela manhã à imprensa em frente à delegacia. Vamos ouvir. Desde ontem que a gente está investigando o caso, foi um caso que nos comoveu bastante, inclusive pelo fato de que a advogada e o cliente dela haviam acabado de sair daqui da delegacia e a cerca de 500 metros daqui, eles foram vítimas de homicídio. Então, assim, eu não acreditei na hora e de imediato a gente já foi para lá, isolou o local, esperou a parícia chegar e desde então a gente vem realizando o levantamento. O Jane Elson, ele esteve aqui na segunda-feira porque ele queria prestar esclarecimentos porque o nome dele estava sendo divulgado nas redes sociais, dizendo que ele teria sido o autor do homicídio cometido contra o Vitor, que era o vaqueiro que mataram aqui no Parque de Vaquejada. Então, diante desse fato, ele veio aqui que ele queria prestar os esclarecimentos. Ele já estava, entre aspas, condenado como homicídio pelas redes sociais. Então, diante desse fato, a gente resolveu reagendar essa oitiva dele, saiu daqui intimado para comparecer em data posterior, para que a gente pudesse levantar algo a mais, até para subsidiar as perguntas às quais eu iria fazê-lo, bem como se até fosse o caso de eu conseguir realmente colocá-lo na cena do crime, até de já ter representado por uma prisão dele e assim que ele retornasse, ele já ficar preso. A advogada provavelmente não era alvo, até porque ela, pelo pouco que eu conhecia dela aqui da região, ela era recém-formada, estava atuando na advocacia há pouco tempo, não tinha envolvimento e tinha até sido contratada pela família, até depois que, da condução que os professores conduziram o Janai Wilson para cá, foi que a família foi em busca de algum advogado aqui na região que pudesse acompanhá-lo. Então, ela veio aqui e, até digo, inocentemente, quando saiu daqui, colocou dentro do carro dela para dar uma carona para ele e que, por isso, é que ele estava no carro dela. Provavelmente, como ela era jovem também, pode ter se assustado com a situação e ter acelerado o carro até numa autodefesa, não no intuito de fugir, mas até de repente acelerou o carro sem querer. A princípio, a polícia também disse que o alvo não seria ela, como o delegado colocou agora há pouco. Os homens chegaram perto do Janielson de Lima, que também era conhecido como o gordinho da batata, porque ele descarregava essas batatas em feiras livres aqui na região e foi preso pela Polícia Militar quando tinha acabado de trabalhar, conduzido a delegacia, mas como não havia nada contra ele, ele foi liberado e marcado em uma oitiva ou um interrogatório posteriormente. A princípio, ele não havia nada contra ele, por isso que foi liberado e ela tinha sido chamada, indicada por uma pessoa aqui da cidade. Eu questionei também o delegado Tiago Batista com relação à motivação do crime contra o vaqueiro Vitor Costa no final de semana, que podia ter sido passional, mas a delegacia não tem nenhuma informação por enquanto. Algumas pessoas foram ouvidas, também foram ouvidas a mãe e mais duas pessoas estavam no carro da advogada no momento em que ela saia com o cliente. Ela ia ao local pegar uma imagem para usar no processo para que pudesse defendê-lo com relação a essa acusação da morte do vaqueiro. E, ingenuamente ou prontamente, terminou trazendo o seu cliente dentro do carro com mais algumas pessoas e terminou também sendo vítima. As investigações continuam. A Delegacia-Geral da Polícia Civil, Micaela, vai definir se o delegado Tiago Batista fica à frente desses dois casos, do homicídio e do duplo homicídio, ou uma equipe está sendo formada especialmente para investigar. Micaela. Que coisa triste, né, Rogério? É incrível, assim, a gente acompanhar um caso desse. Quer dizer, o rapaz já tinha sido, né, pelo tribunal da internet, ele já estava condenado, já estava julgado, já estava tudo e ainda não tinha nem sido ouvido pela própria polícia. E a Brenda, uma jovem, 26 anos, tão nova ainda, tão jovem, começando o primeiro caso dela, né, penal, estava ali sendo iniciado e sofrer o final, né, sofrer com tiros, enfim, uma morte tão violenta quanto essa. A gente realmente fica agora aqui, vamos continuar cobrando para que a polícia possa, enfim, descobrir tudo o que aconteceu e quem foi o responsável por esse duplo assassinato em Santo Antônio. Obrigada, Rogério Fernandes, pelas suas informações. Representantes da Neo Energia Cozerne, membros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ucréia e também oficiais do Corpo de Bombeiros apresentaram hoje as medidas e os protocolos de segurança para o Carnaval. Durante a coletiva, o superintendente técnico da Neo Energia Cozerne, Oswaldo Tavares, destacou as ações em andamento para garantir que as estruturas temporárias utilizadas nos eventos carnavalescos estejam em conformidade com as normas de segurança. Existem regulamentações, tanto do ponto de vista do CREA como do Corpo de Bombeiros e também algumas recomendações e orientações da Neo Energia Cozerne no que diz respeito à segurança dos foliões. Então é bem importante que quem vai organizar esse evento procure esses órgãos para que possa atuar de forma adequada e não ter nenhum tipo de surpresa e de repente ter o evento prejudicado por isso. É daqui do Centro de Operações Integradas que todo o fornecimento de energia elétrica do Rio Grande do Norte é controlado. A Neo Energia Cozerne também mantém 78 subestações em todas as regiões do Estado. Além de mais quatro subestações móveis distribuídas na Grande Natal, Oeste, Alto Oeste e Ceridó. A colaboração entre a Companhia Energética, o CREA e o Corpo de Bombeiros tem como objetivo assegurar que as estruturas temporárias para o carnaval sejam projetadas e construídas seguindo padrões rigorosos. O gerente de fiscalização do CREA-RN reforçou o compromisso da instituição em fiscalizar de perto as estruturas assegurando que profissionais qualificados estejam envolvidos em cada etapa do processo. Ele também incentivou a população a reportar qualquer preocupação relacionada à segurança estrutural. Nós temos um canal no nosso site do CREA, www.crea-rn.org.br e ele pode ir lá no nosso ícone de denúncia, fazer sua denúncia, é um formulário simples e automaticamente nós vamos recepcionar e tratar aquela situação. O chefe do Centro de Fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar do RN compartilhou detalhes sobre o plano operacional para o carnaval. De acordo com o Tenente Coronel, no site do Corpo de Bombeiros está disponível toda a orientação técnica a respeito dos eventos temporários, incluindo aqueles que este ano serão isentos de autorização do Corpo de Bombeiros. Palcos tablados, eventos temporários com esse tipo de estrutura e para uma previsão de público até 500 pessoas, é liberado de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então, caso o organizador do evento sinta pressionado por algum tipo de prefeitura, ele pode se dirigir ao Corpo de Bombeiros, ele vai preencher um formulário onde lá ele vai se responsabilizar pela previsão de público, pelas estruturas lá se encontram e nós emitimos uma espécie de laudo liberando que aquele evento está isento de fiscalização. E agora a gente vai direto para o mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte, Ponta Negra News. Lara Carvalho já está aqui no Estúdio Jornal do Dia e vai contar para a gente a final. Lara, boa tarde. Quais são os destaques de hoje do Ponta Negra News? Boa tarde, Micarla. Boa tarde para você de casa. Um dos destaques do Ponta Negra News de hoje é sobre os ossos de um corpo encontrado carbonizado dentro de um carro na região metropolitana de Natal. A polícia foi acionada na noite de ontem até o local do crime e não conseguiu achar os documentos da vítima. Segundo informações da polícia, há uma suspeita de que a pessoa estava desaparecida há alguns dias. O crime segue sendo investigado. Atenção empresários. Os microempreendedores individuais têm até hoje para aderir ao Simples Nacional, um regime unificado de cobrança de impostos e contribuições. Para participar, é necessário estar em conformidade com as obrigações legais, incluindo o cumprimento do pagamento do programa e normas trabalhistas. Segundo a Receita Federal, o prazo é destinado a empresas já em atividade com efeito retroativo ao 1º de janeiro de 2024. Agora uma notícia inusitada e que deu o que falar. A Polícia Nacional da Colômbia aprendeu 130 sapos venenosos transportados de forma ilegal com uma brasileira no aeroporto internacional Eldorado, em Bogotá. A mulher estava indo para São Paulo com escala no Panamá. Os animais são pequenininhos, têm menos de 5 centímetros, são de uma espécie ameaçada de extinção e estavam escondidos dentro de potinhos plásticos. Essa brasileira, que não teve a identidade revelada, disse que os sapos foram dados a ela como presente. Os sapinhos já estavam desidratados e também estressados. E após retirado dos potes, foram encaminhados aos cuidados de um veterinário. Essas e outras notícias você continua conferindo no pontanegranews.com.br. Agora, que presente que foi esse, hein? 130 sapos? 130 sapos. 130 sapos venenosos? Venenosos. Meu Deus do céu, pensa aí num presente inusitado, né? Aquele famoso presente de grego, né? De grego, né? Obrigada, Lara Carvalho, pela sua participação hoje aqui com a gente. De nada, Micarla. E em instantes você não pode perder notícias do esporte com Calis Weber. E a seguir, a governadora Fátima Bezerra assume o presidência do consórcio Nordeste. Você pode acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. Legenda Adriana Zanotto 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 De volta com o Jornal do Dia e agora a gente vai de notícia internacional. Situação delicada dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, tem preocupado as autoridades. E sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Marcelo Diniz, que traz os detalhes direto do estado da Flórida. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia e eu quero começar te perguntando o que a Casa Branca diz a respeito dessa crise em relação aos imigrantes ilegais, dentre eles vários, milhares de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Olha, Ricardo, a situação é delicada precisamente no estado do Texas, onde o governador Greg Abbott tomou a decisão dele mesmo fechar as fronteiras por uma falha estrutural no governo Biden. Ele fez oito pedidos formais, tanto à Casa Branca quanto ao Congresso americano, sobre a situação de fronteira. Uma coisa é você tentar chegar aos Estados Unidos pela fronteira. Outra coisa é um governador de um estado como o Texas declarar que está sendo invadido por pessoas que entram nos Estados Unidos ilegalmente. Você falou no número de 7 milhões. 7 milhões são apenas as pessoas que entraram aqui nos últimos 3 anos. Já haviam aqui nos Estados Unidos precisando de um ajuste de status imigratório 11 milhões de pessoas, dentre elas milhões de brasileiros. A situação é fora de controle, porque dentre essas pessoas que vêm para pedir um asilo político, ou seja, pessoas que sofrem ameaças nos seus países ou que têm algum problema político no seu país, vêm aqui para pedir asilo assim como aqueles que tentam o sonho americano. Mas dentre eles, Micarla de Souza, imagine só, dentre eles estão traficantes, terroristas e criminosos. Vou te dar um exemplo claro. No início do mês, um supermercado brasileiro foi assaltado no estado de Massachusetts. E imaginem vocês, 3 brasileiros assaltaram um mercado brasileiro à mão armada. E hoje já estão por trás das grades e vão enfrentar aí um processo de pelo menos 10 anos de cadeia. E depois disso serão deportados direto para o Brasil, viu, Micarla de Souza? Marcelo Diniz, obrigada pelas suas informações. Uma última informação, se eu puder. A Casa Branca, Micarla, ela diz que o governador Greg Abbott não tem o poder de fechar a fronteira por apenas ser um governador. Mas quando ele declara que o seu estado está sendo invadido, ele tem sim. E diante da Constituição Americana e da Constituição do estado do Texas, ele pode sim. Aí você poderia me perguntar, olha, mas como é que se resolve isso? A Casa Branca, ela pode fechar a fronteira e assim todas as pessoas que tentarem chegar aos Estados Unidos pela fronteira de forma ilegal ou mesmo pedindo asilo político, elas serão devolvidas para o país vizinho, o México, que é quem dá essa passagem facilitada para os possíveis imigrantes. Marcelo Diniz, obrigada mais uma vez pela sua participação e a gente espera você aqui com mais informações diretas dos Estados Unidos. Obrigada. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigada. E a governadora Fátima Bezerra tomou posse hoje como presidente do consórcio Nordeste, durante a Assembleia Geral dos Governadores da região, que aconteceu aqui em Natal. A cerimônia de posse ocorreu no centro de convenções e contou com a participação de todos os governadores dos sete estados do Nordeste, que compõem o consórcio, e também do ministro do desenvolvimento, Elton Dias. O presidente Lula fez questão que eu viesse aqui representando o governo federal. Nós temos aqui uma alegria muito grande com a decisão de hoje em que o consórcio Nordeste é comandado pela governadora Fátima Bezerra. Uma governadora carrega a coragem, a experiência, a capacidade de articulação e essa paixão própria das mulheres que ela conduz aquilo que eu chamo da pauta do povo do Nordeste. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, enalteceu a escolha de Fátima Bezerra para comandar o consórcio. E eu não tenho dúvida nenhuma de que como primeira mulher presidenta do consórcio Nordeste, a gente vai conseguir avançar muito em pautas importantes de agora, né? A questão da mudança climática, da superação da pobreza, do combate à fome, de a gente poder trabalhar mais segurança pública. O governador de Alagoas falou sobre o alinhamento de Fátima Bezerra com o governo federal e como essa conexão pode contribuir para as pautas do bloco dos governadores do Nordeste. A governadora Fátima já foi deputada estadual, deputada federal, senadora, está no seu segundo mandato de governadora, tem uma relação extraordinária com o governo federal, é do Partido dos Trabalhadores, é uma governadora que promove o diálogo, age com transparência, vai fazer os temas importantes para a região do Nordeste, ter uma resolutividade e a gente conseguir emplacar de maneira efetiva e programática o que se faz necessário. Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, falou sobre a importância do consórcio Nordeste para o desenvolvimento da região e acredita que a governadora irá fazer uma boa gestão. Nós passamos um período que a ausência do governo federal foi muito ruim para os estados e nós nos sustentamos com o consórcio, que de forma muito parceira, planejada, nós fazíamos as pautas com os governadores e as governadoras do Nordeste, levando as pautas que poderíamos fazer para os empresários, na relação com as universidades, nós não tínhamos esse diálogo que temos hoje com o governo federal, ter a presença de ministros junto conosco, da Petrobras, da Sudene, Banco do Nordeste, então os órgãos estão presentes com a gente, isso facilita a gente dividir a responsabilidade. Criado no período da pandemia, é a primeira vez que o consórcio Nordeste tem uma mulher como presidente. Após a cerimônia de posse, a governadora Fátima Bezerra participou da primeira reunião temática à frente do consórcio junto com os governadores. Um dos focos nossos vai ser exatamente esse comitê de acompanhamento das obras do PAC. Já fiz inclusive contato com a Casa Civil, porque nosso intuito é fazer esse acompanhamento, com foco principalmente nas obras voltadas para a infraestrutura hídrica, a questão da infraestrutura rodoviária e a questão da expansão das energias renováveis. Inegavelmente o consórcio Nordeste é muito importante para todos os governadores da região Nordeste e consequentemente para os estados do Nordeste. Outras regiões, inclusive, eu acho que você vai lembrar que teve até aquele problema com o governador de Minas, o Romeu Zema, reclamando, dizendo que eles precisariam pela região Sudeste também ter um consórcio. Enfim, o consórcio Nordeste tem avançado sim, tem se posicionado, porque chega em bloco, diferente dos outros estados de outras regiões que chegam de forma individual. A chegada da governadora Fátima Bezerra mostra, sim, uma relevância da governadora como líder dentro da região e isso, consequentemente, também é muito importante aqui para o nosso Estado. Então, parabéns, governadora Fátima. E depois da divulgação do resultado do Sisu e das comemorações dos aprovados, o Ministério da Educação retirou os dados do A, alegando problemas técnicos. O MEC prometeu para hoje a divulgação definitiva dos selecionados no processo do sistema de seleção unificada. Enquanto isso, as instituições de ensino superior se preparam para o cadastramento dos aprovados. Sobre esse assunto eu vou falar agora com a nossa repórter Juliana Lobo, que está na UFRN e vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Juliana. Juliana, como é que está o clima aí na UFRN com esse problema técnico, digamos assim, que aconteceu no sistema no Sisu? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Olha só, Micarla, o clima aqui na UFRN, por enquanto, está calmo com relação às aulas, né? Porque está todo mundo de férias, não está tendo aula aqui, então está tudo calmo. Mas com relação ao cadastramento do Sisu, e isso aí gerou essa falta de informações, nessa retirada dos dados do ar, gerou aqui uma dor de cabeça para o pessoal que vai precisar adiar o início do cadastramento dos estudantes. Mas quem vai falar sobre isso agora é a Elda Melo, que é pró-reitora de graduação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Elda, isso deu uma dor de cabeça danada para vocês, não foi? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Sim, exatamente. Nós já tínhamos feito uma programação, já tínhamos publicado o nosso edital interno da UFRN para fazer o cadastramento dos candidatos que tinham conquistado a sua vaga aqui na Universidade. Porém, com esse atraso, esse adiamento do resultado dos aprovados, a gente, infelizmente, também teve que mexer no nosso calendário. Esse cadastramento ia começar amanhã. E agora? É, agora a gente não tem exatamente uma data, porque ainda estamos aguardando a lista, né? O nosso sistema, ele depende diretamente desse resultado que o MEC envia para as universidades. Como nós ainda não recebemos, estamos aguardando, né? Até o momento não recebemos e quando a gente receber, ainda precisa de um tempo para implantar no nosso sistema, para aí sim começar esse cadastro. Se a Carla quer fazer uma pergunta para a senhora, pode fazer que eu repasso para ela. Juliana, pergunta, por favor, para a Helda. Uma dúvida, assim, né? Que eu acho que todo mundo tem. Os resultados, porque a gente viu aí, olha o Vitor raspando a cabeça, em primeiro lugar, em medicina e tal. Muita gente se alegrou, muita gente se animou, muita gente festejou. Esse resultado pode ser mudado? Pode ter mudanças, assim? Não, você estava aparecendo naquela lista, mas agora com esse problema aí, técnico, você não está mais na lista. Tem alguma possibilidade disso acontecer? Micaela quer saber se tem alguma possibilidade de mudar a lista de candidatos. Tipo, quem já foi aprovado, quem já apareceu lá, que raspou a cabeça, pode ser desaprovado, digamos assim? Pode sair dessa lista? Existe essa possibilidade? Bom, sobre isso a gente não tem gerência, né? Na verdade, o que aconteceu é que, o que a gente pode dizer de oficial, é que o MEC, ele colocou uma lista, mas percebeu algumas inconsistências e retirou. Então, a gente não sabe até agora que inconsistências foram essas. A gente sabe que houve uma série de mudanças na lei de cotas, no sistema do SISU, que antes eram duas edições, agora é só uma para os dois semestres. Então, isso acabou gerando uma mudança no sistema e isso provocou essas inconsistências no sistema do MEC. Mas, assim, que repercussão isso vai ter, a gente ainda não sabe. E as pessoas, né, que aparecerem na lista, já que não vai começar amanhã o cadastramento, o que é que tem que fazer? Esses estudantes que já foram aprovados, ou os que vão ser aprovados, né, que vão aparecer aí na lista, quando é que vai começar finalmente esse cadastramento? O que fazer, Helda? É, bom, a gente ainda não sabe exatamente quando vai começar, mas o que é muito importante é que as pessoas que estão pleiteando a vaga, né, Fiquem atentas ao edital, fiquem atentas ao portal, que é sisu.frn.br Lá estão todas as informações, está o edital e qualquer atualização que a gente vai fazer, a informação vai estar nesse portal. Então, é muito importante que o candidato acompanhe para poder entender, né, o que mudou, qual é o novo período que vai precisar se cadastrar. Então, todas as informações relativas ao SISU. E separar logo os documentos, a gente sabe que todos os documentos não mudaram, né? Perfeitamente, os documentos são os mesmos, né, a gente sempre frisa que eles têm que ser legíveis no formato PDF, sem rasura, então deixa tudo prontinho para quando vir a data, né, a data ela for publicada, aí esse candidato poder já apostar no sistema. Muito bem, obrigada, Helda Melo, que é pró-reitora de graduação, então tá aí, Mi Carla, a dica é ficar de olho no portal sisu.frn.br para saber o dia que vão começar aí, esse que vai começar aí, esse cadastramento, Mi Carla. Obrigada, Juliana Lobo, obrigada, pró-reitora Helda Melo, e haja coração, né, para os pais, para as mães, para os próprios estudantes aguardar aí essa nova chamada do SISU. Obrigada, Juliana. E a seguir, você não pode perder, Calice Weber traz todas as notícias do esporte aqui no Jornal do Dia. E tem mais, pesquisadores da UFRN desenvolvem projeto de dessalinizador de baixo custo para comunidades no semiárido. Jornal do Dia, volta já. Vamos lá. Vamos lá, gravar a chamada de amanhã. Ó, você que tá aí no YouTube, meu diretor acabou de dizer aqui, ó, nesse ponto, que eu posso começar a gravar, então vamos embora. Olá, não perca no Jornal do Dia. Expectativa do setor de bares e restaurantes prevê aumento das vendas no Carnaval. E ainda, a Emonorte inicia a campanha de doação de sangue. Isso e muito mais, logo após Patrulha. Com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos. Apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim. Apoie suas realizações. Na Unp, sua trajetória é levada em conta. Aqui você tem condição diferenciada de acordo com a sua nota do Enem. Saiu a nota do Enem? Vem pra Unp. Inscreva-se. Unp.br e seja a sua melhor versão. Jornal do Dia. Oferecimento. Perdigão. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de apostas. A casa da Lampions. PagBank. Com as maquininhas, você vende muito mais. Peça já. Casas Bahia. Dedicação total a você. Claro, Multicampeano Speed Test de novo. Bora comemorar. Rede, a construtora. Tudo para toda obra. Sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E agora a gente vai falar sobre o esporte. Caliz Weber já está aqui no nosso estúdio e conta tudo para a gente. Boa tarde, Caliz. E aí, o que é que é destaque hoje no esporte aqui no Rio Grande do Norte? Boa tarde, Micarla. Boa tarde também para você do outro lado da telinha. A gente começa falando hoje sobre a expectativa para o confronto de logo mais entre ABC e Barahunas no estádio Frasqueirão. O confronto é decisivo para a classificação nas semifinais dessa primeira fase do Campeonato Estadual. Em entrevista, o meia Samuel do ABC falou sobre o que espera desse duelo e também sobre o adversário da Copa do Brasil. Com 10 pontos e líder do Grupo B do Campeonato Estadual, o ABC tem na partida de hoje contra o Barahunas a chance de se classificar com folga para a próxima fase. A gente está se preparando com méritos da gente também, claro, né? E para uma classificação, com certeza. Mas nem pensar em descansar. Já no domingo, mais um confronto. Dessa vez, válido pela Copa do Nordeste. O Alvinegro encara um Maranhão na fase de grupos. Vencer sempre é bom, né? Vencer, acho que a gente... A consequência, todo mundo sobe a confiança, fica um clima bom. Em fevereiro, também tem Copa do Brasil e o ABC já conhece o adversário. Contra o 13 da Paraíba, o jogo acontece no estado vizinho. Mas a vantagem é do mais querido, que precisa só de um empate para se classificar. Mas quem disse que tem jogo fácil? Não tem. A gente espera um adversário extremamente difícil. Ainda mais na casa deles. Isso, uma vantagem do empate também nos deixa totalmente confortável. É bom, é mais. Não vamos se sentar em cima disso. E com certeza vamos lá para vencer. Tá aí, ABC e Barahunas entram em campo hoje no estádio Frasqueirão, 8 da noite. Partido importante, Micarla, para classificar o ABC para semifinais da competição. Ou seja, em caso de vitória contra o Barahunas, vai para a semifinal do Campeonato Potiguar. E seguindo, falando de Campeonato Potiguar, a Federação Norte Rio Grande do Futebol divulgou a tabela dos jogos do segundo turno do Campeonato Estadual. Vamos agora dar uma conferida como serão esses confrontos agora na sua tela. Primeira rodada, segunda rodada, terceira e quarta rodada, todas definidas aí na primeira rodada. Globo contra a Força e Luz, Santa Cruz e Potiguar de Mossoró, ABC e Potiguar de Corrões Novos, Barahunas e América. Ou seja, já definiu os confrontos até a quarta rodada. Qual a diferença do segundo turno para o primeiro turno? No primeiro turno, você enfrenta equipes do seu grupo em jogos de ida e volta. No segundo turno, as equipes encaram os times do outro grupo em jogos só de ida. Então, depois que já sabermos agora nessa primeira fazenda quem se classifica para semifinal, depois sabermos também quem se classifica para final e até o campeão do turno, aí se inicia esse segundo turno para definir depois do término dele qual será o confronto da final do Campeonato Potiguar, valendo aí então essa competição que ainda está no começo, Micarla. Ainda vai ter muita coisa aí, está no coração, muita coisa ainda vai acontecer. Agora a gente muda de competição, fala da Copa do Brasil, porque a ABC e a América já conheceram ontem os adversários da primeira fase da competição. No sorteio realizado lá na sede da CBF, ficou definido que o Alvinegro vai enfrentar o 13 da Paraíba e o Alvirrubro vai pegar o Costa Rica de Mato Grosso do Sul com o Prontos Difíceis, Costa Rica é líder aí do Campeonato do Mato Grosso do Sul, em compensação o 13 e a ABC tem uma rivalidade de regiões pertas, o ABC do Rio Grande do Norte, o 13 da Paraíba, um time que tem uma torcida muito grande para o sinal. Ponto negativo, jogam fora de casa. Ponto positivo, tanto a ABC como a América jogam pela vantagem do empate, então qualquer nova informação, Micarla, a gente volta aqui no Jornal do Dia para prontamente trazer aqui para os nossos espectadores. Obrigada, não filho não, obrigada Carly Sveber, a força do hábito, obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo. De nada mãe, quer dizer, Micarla de Souza, até a próxima. Obrigada. E olha, pesquisadores da UFRN desenvolveram um dessalinizador de baixo custo e que usa o calor do sol. O equipamento será usado para auxiliar nas atividades da população no semiárido. Um dessalinizador desenvolvido em solo potiguar e que pode ajudar famílias do semiárido de toda a região nordeste. Essa é a ideia do equipamento que purifica a água com o calor do sol. Esse equipamento, ele simula aquilo que nós já vemos na natureza. O sol incide, aquece a água, essa água evapora, condensa na cobertura de vidro, livre dos sais e escoa para fora do equipamento. Segundo Wilson Leite, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um dos três criadores do dessalinizador, o equipamento foi projetado desde 2020 e tem alguns diferenciais como o fato de ser modular. Pode ser montado e desmontado em qualquer lugar. Por isso, foi iniciado o processo de patenteamento. Nós conseguimos construir equipamentos e sistemas de dessalinização solar de modo que o seu tamanho possa atender comunidades residenciais de diversos tamanhos. Então, ele aumenta e ele diminui conforme a necessidade, conforme a demanda da comunidade em que ele vai ser instalado. Isso traz muita comodidade, isso diminui bastante o custo de produção, de transporte, de armazenamento do equipamento. Então, como eu falei, ele é modular. Ele pode ser aumentado e diminuído como um quebra-cabeça, a depender da demanda do local que ele vai ser instalado. Com materiais como vidro, carvão ativado e um concreto bem mais leve, o dessalinizador é 80% mais barato, se comparado com equipamentos similares, o que pode torná-lo mais popular e facilitar o acesso à água potável. Nós fizemos muitos estudos e nós fizemos também simulações computacionais a fim de chegar a uma arquitetura de equipamento que pudesse maximizar a coleta de radiação solar e aumentasse, portanto, a produção do dessalinizador solar. A eficiência desse equipamento na remoção dos sais é, em média, 99,4% de remoção dos sais. E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ser obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fica com Deus e a gente se espera, a gente te espera amanhã, logo após o Patrulha. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto